Estou fazendo uma grande obra A palavra de Deus diz no livro de Neemias, no capítulo de número 6, no terceiro versículo Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes e da mesma maneira lhes respondi Queridos, a palavra de Deus diz que Sambalat, Tobias e Gesenho Arábio e os inimigos do povo de Deus Haviam se reunido e queriam congregar junto com Neemias Queriam ter uma reunião, um ajuntamento com Neemias E Neemias manda-lhes uma mensagem, uma resposta Estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer Porque eu vou parar esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco Queridos, um grande princípio do Evangelho nós vemos aqui A palavra do Senhor também diz que aquele que põe a mão no arado, se olhar para trás Não é digno do reino dos céus Aquele que começa a obra de Deus, aquele que está fazendo a obra de Deus Deve continuar, deve caminhar Então tem momentos que não é momento de pararmos, estacionarmos, nem de olharmos para trás Lembrai-vos da mulher de Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal Lembremos de Hebreus, capítulo 10, que diz que o justo viverá pela fé E se ele recuar a minha alma nele, não tem prazer Voltando ao texto de Neemias Os inimigos queriam tirar ele do foco, tirar ele do alvo Para que houvesse uma reunião, talvez para matá-lo Talvez para misturar-se com ele Queridos, a Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais ainda O Salmo de número 1 diz que bem-aventurado é o homem Que não se assenta no caminho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores Nem se assenta na roda dos pecadores Antes, seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Na palavra do Senhor Queridos, devemos ouvir a palavra de Deus Devemos obedecer as palavras de Deus Devemos fazer como Neemias Vai chegar momento de nossa vida Em que os inimigos, os zombadores, os escarnecedores Os ímpios vão querer nos tirar do foco Do alvo do Evangelho Da salvação de almas, da pregação do Evangelho Do reino de Deus E é nesse momento que vamos ter que saber fazer como Neemias Dizer não Porque se parados para atendê-los Vamos ter que cessar a obra Para fazer as coisas do mundo Para fazer as coisas Que talvez não agradam a Deus Que talvez não farão edificação para nossa alma Estou fazendo uma grande obra Pense nisso, meu irmão, minha irmã Não deixe que nada tire o teu foco Paulo disse Esquecendo-me das coisas que ficou para trás Mas prossigo e avanço para o alvo Para o prêmio da soberana vocação Então que possamos meditar nestas coisas Que o exemplo de Neemias Do Antigo Testamento Antes de Cristo Um grande exemplo para nós Ele está vidificando as muralhas de Jerusalém E os inimigos queriam de todas as maneiras Atrapalhar Queriam Mas não conseguiram Porque a fé de Neemias era inabalável Porque Neemias estava com a sua fé em Deus Em ação E Neemias não quis se misturar com o inimigo Aqui é uma estratégia de inimigo para nós, irmãos Para você saber o que está acontecendo hoje Nas igrejas evangélicas Ele não conseguiu através da perseguição Da calúnia Tirar Neemias do alvo Então o que ele quis? Ele quis se misturar com Neemias Ele quis congregar com Neemias Ele quis se ajuntar com Neemias Então quando o inimigo Satanás Nosso adversário Os demônios Não nos conseguem vencer pela perseguição Nós vemos isso na história da igreja Quanto mais eles perseguiam os cristãos primitivos Mais a igreja crescia e se fortalecia Então o que aconteceu? Ele se misturou Então houve a idolatria entrando na igreja A política entrando na igreja O mundo entrando na igreja Se tornando igreja universal Católica, romana Até que depois houve a reforma de Lutero E hoje infelizmente está acontecendo isso A igreja evangélica no começo era muito perseguida Hoje era aplaudida pelo mundo Era elogiada, era o status Então o mundo E os inimigos estão congregando junto Numa só fé Numa miscelânea Numa mistura No secretismo Pagão religioso Dentro das denominações evangélicas Os inimigos estão se infiltrando E estão entrando Já que eu não posso Contra eles Já que se eu perseguir eles A fé em Deus Neles vão aumentar E eles são como um ovo Quanto mais bate mais cresce Então vamos nos misturar a eles Vamos congregar junto com eles Infelizmente Muitos pastores estão abrindo as portas Para o diabo, para o anticristo E para tantas coisas E para o trono de Satanás Estão abrindo a porta Jesus está indo para fora da igreja Está batendo uma porta Como ele fazia na Laodicea E o diabo está entrando para a igreja Está sentando no trono E os pastores e líderes Estão sentando no colo dele Porque não estão abrindo seus olhos Para ver Que estão deixando Sambalá Tobias Gessém Estão deixando O diabo Estão deixando o mundo Estão deixando A avareza Mamon Entrar dentro Da casa de Deus Como disse uma frase Do Caio Fábio Há um só mediador Entre Deus e os evangélicos Mamon Infelizmente Essa frase é uma realidade Eu vou repetir Caio Fábio disse uma frase Muito interessante Há um só mediador Entre Deus e os evangélicos Mamon Infelizmente Essa frase Na maioria das vezes É verdadeira Eu creio que ainda há uma minoria Que busca a Deus Que quer Deus Mas a grande maioria Quer Mamon A grande maioria Quer prosperidade Quer o dinheiro Quer o bem nesta vida Quer as coisas deste mundo Somente Não tem preocupação nenhuma Com Deus Nem com o evangelho Não nasceram de novo Estão preocupadas Somente com Mamon Por que? Porque deixaram Gessém Deixaram Sambalá Deixaram Tobias Deixaram O mundo Entrar para dentro Da igreja Deixaram as coisas Entrar para dentro Da igreja O materialismo E tantas e tantas coisas Infelizmente Estamos vivendo Nesta situação Que está hoje Mas que Haja ainda líderes Haja ainda pastores Haja ainda homens E mulheres de Deus Que digam a Satanás Digam os demônios As suas oferendas As suas oferendas De paz De paz De oferta Estou fazendo Uma grande obra E não posso parar Para ir atender vocês Ou para ter um relacionamento Com vocês Porque estou fazendo Esta grande obra Estou executando A obra do reino de Deus Como disse Jesus Eu não tenho parte Com o príncipe deste mundo Eu não tenho parte Com ele Ele nada tem em mim Como Paulo disse Em Tessalonicenses Não deis lugar Ao diabo Então Que o diabo E suas coisas Não tenham parte Conosco Não tenham parte Com o ministério O inimigo Quer se misturar O inimigo Quer entrar Sorrateiramente Que Deus Abre nossos olhos Para não cairmos No mesmo erro Que caiu A igreja Primitiva Em meados Do ano Trezentos Depois de Cristo Quando Constantino Declarou A religião Do império O cristianismo E só foi a queda Do cristianismo Bíblico E puro Da palavra de Deus Só foi a queda Porque houve a mistura Houve então O sincretismo A mistura De várias religiões E deuses No cristianismo Então Acabou-se com O verdadeiro cristianismo Hoje infelizmente A história está se repetindo Como disse O sábio de Salomão Não há nada novo Debaixo do sol E isso realmente Está acontecendo novamente Como Paulo disse Que a apostasia Da igreja Aconteçaria Abandonaria a fé Isso está acontecendo E a maioria dos olhos Estão cegos E tampados Quanto a isso Porque não conseguem Discernir os tempos Nem enxergar Porque só vai conseguir Enxergar Nesses últimos dias Aqueles que Meditarem na palavra de Deus Que terão relacionamento Com Deus Com o Espírito de Deus Então esses vão enxergar Esses terão olhos Para ver Ouvido Para ouvir Uma mente Para entender E para então Se converter E serem salvos Que Deus Vos abençoe Em nome de Jesus Estou fazendo Uma grande obra E não posso parar Que você Hoje tenha Esse lema Em sua vida Esquecido Que ficou Para trás E prossigo Para esta grande obra Que Deus colocou Nas minhas mãos Para que eu faça E eu vou Completá-la Para a glória De Deus Que Deus Te abençoe Em nome de Jesus Que Deus Te abençoe Que Deus Te abençoe